A pedida aí do nosso amigo Bruno Santiago fazendo um vídeo aqui tombando material A máquina 12H, olha aí, agora aqui tem pressão hein, trechinho de 700 metros Ó, laminas cheias, terceira marcha Deixa eu ver aqui Nove e meia da manhã 700 metros É correr linha antes do almoço hein Vai ser meio difícil Porque só tem dois rolos E aqui é... Quando eu vou voltar o material aqui eu vou abrir o eixo Sempre eu né, cada um tem um jeito de trabalhar né Cada um acha uma forma que seja mais rápido e mais prático para cada operador né Eu prefiro abrir o eixo, eu abri o eixo já, molhei ele Agora eu estou voltando, puxando os bordos Eu acho mais rápido, melhor para acertar Cada um faz da maneira que achar melhor né Mais fácil Pegando o subleito Aqui é só subleito e base Que é o distrito industrial de Nerópolis Da cidade de Nerópolis, estado de Goiás Trabalhando comigo aqui hoje Dois tratores de pneu E dois pipa topo Os pipa que é... Que me enrola Isso aqui ó Estombar material A lâmina dela é pequena É ruim para trabalhar em platô Largo, 30 metros A peste de serviço aqui Ela é ótima e ligeira Vai ver que isso aqui é um subidão É uma subida Depois eu vou pegar As estacas ali para vocês ver O tamanho que é esse trecho aqui ó Eu comecei ele aqui era Seis e meia da manhã Eu estava começando a tombar Eu creio Em sete, setecentos metros Eu creio que Eu corro linha nele antes do almoço Porque correr linha de barriga cheia é ruim né E eu estou tendo é dois pipinha Dois pipa Olha lá não Que está manobrando os tratores Lá na frente Na rotatória O vídeo vai ficar muito...